Bom dia, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vlog do canal. Eu sou a Júlia Cavacante e esse é o Descolei. E eu estou... Estou entrando no carro agora, gente, porque estamos indo para o parque! Finalmente, gente, estamos indo para o Parque Nacional de Yosemite e a gente vai conhecer o parque. Eu estou muito, muito, muito empolgada. O dia está lindo. Todos os dias que a gente pegou aqui estavam lindos. E vamos conhecer o parque comigo. Olha o dia, gente. Os meninos já estão aqui. Eu estou também com um casaquinho bem de leve, porque... porque ainda está um pouco friozinho, sabe? Ainda são sete horas da manhã. Então, a gente tem bastante tempo para conhecer o parque. E esse é o Airbnb, que fofo! E esse é o que eu estou falando. Tem um túnel lá. Isso é louco. É verdade. Não é um túnel real. Está dentro de uma montanha. A gente está no céu. Vamos ver. Isso é muito legal. Olha isso. Olha esse visual. A gente parou aqui para ver. A gente ainda não chegou onde a gente quer ir. Mas olha esse visual. Acho que é a vista mais bonita que eu já vi na vida. É logo depois que você sai do túnel que na verdade é só um buraco na montanha. E olha que coisa mais linda. É isso. É isso. É isso. É isso. Esse visual. Olha esse waterfall. O dia é perfeito também. Acho que ajuda muito. Sim, é isso que eu digo. Olha que lindo, gente. Gente, olha onde a gente está agora. seguindo a água. Olha só a água. Que lindo. Gente, a gente parou aqui no meio do caminho e tem um monte de árvores que estão queimadas. para fazer o controle para a floresta não pegar fogo. Então eles selecionam algumas árvores, botam fogo e está literalmente em fogo. Em chamas. Ali. as árvores e alguns lugares para a floresta não pegar fogo de verdade. Não é louco isso? Você bota fogo para não pegar fogo. Olha. Está cheio, olha. Olha que loucura. Está super quente ali para dentro. Olha que loucura. Olha que loucura. Eles estão batendo fogo para a floresta. A floresta é fumaça. A cada cinco segundos para haver uma vista mais bonita do que a outra. Só que a gente não vai chegar lá em tempo. Cara, é sério. Esse parque a cada dois minutos a gente quer parar porque é uma vista diferente mais bonita do que a outra. É bizarro. É bizarro. Gente, olha a cachoeira está ali. Aqui tem um restaurante legal para a gente comer. Aí a gente vai vir comer. Né, Taizinha? Depois a gente vai subir. Para queimar as calorias. Se chama Base Camp. E aí. E aí. Essa é a última? Eu acho que essa é uma coisa excelente. O que? Olha que legal. Eles tem um Starbucks ali dentro também. Ah, ok. Vamos dormir rapidinho. Muito legal, né? É uma casa tipo de campo mesmo. Gente, olha o restaurante aqui que legal. Tem peixinho. Tem frango. Tem bife. E eles são sem glúten. Já especificam. Tem pasta. Feijão. Tem salada. Tem várias coisas. Olha. Cookies. Muitos para levar na viagem. Vamos pegar um orange juice. Não? Por quê? Olha como ainda esse orange juice, gente. Queria mostrar o tamanho. Sério. A minha mão já é pequena. Tem um applezinho de juice. Ah, eu quero um apple juice. Pronto. A gente tomando. Eu quero isso. O que é? Apple juice. Aham. Você não quer nada de juice? Não. Ok. Olha. Olha, gente. Oh, Ryan! Que lindo esse centrinho que eles têm aqui. Para... Para você comer. Tem vários restaurantes. Tem aquele que a gente foi. Tem esse aqui também. Mountain Room Restaurant. Tem o Yosemity Lounge. Tem piscina aqui. Tem piscina. Tem piscina. Tem tipo um teatrinho aqui. Tem piscina. E aí, já do. Hicamos mais tarde hoje? Essa é uma hora de receber pra하다. Essa é a hora? É só uma hora. Essa é uma hora. Essa é just outra. Mais uma hora. Di� são até mais uma redropia. Ah! Deu. Um, desvície. Um. Vágo muito! Os R Parece que um ronco. Essa? Sim. Meu Deus, vamos lá. Vamos! Olha gente, isso é absurdo aqui. Olha ela! Cachovulela! Você vê alguém lá? Eu não acho que você pode ir lá. Você pode chegar no top da água. Mas então você não pode ver a água se você vai lá. É o resto do seu dia. Gente, vai começar a trilha, hein? Olha que linda! Não é muito engraçado como parece que está caindo em câmera lenta a água. Mas não é câmera lenta, tá gente? Gente, aqui ó. Gente, a gente está confuso. A gente acha que tem uma trilha de uma hora e meia. Mas aí a gente chegou aqui e a Cachoeira já está ali. Então a gente não sabe. Mas se tiver, a gente vai fazer. Uau! Olha que linda! 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 O cara acabou de sofrer um acidente! Vamos lá? Eu acho que ele vai parar. Olha que linda! A gente vai avisar para esses bombeiros aqui. Que estão aqui. Olha, eles estão aqui sentados. Olha, eles estão aqui sentados. Literalmente, eles estão ali. Obrigada! Eu não entendo como esse lado desse lado do cara que o carro foi fechado. Estamos no carro indo para esse lugar muito especial. Só que ele quer ver o pôr do sol lá. Então demora um pouquinho. Gente, estamos fazendo a última trilha do dia. Aquele lugar que o Pira falou que é incrível, maravilhoso. O melhor lugar do parque. Então, a gente veio um pouquinho mais tarde para ver se a gente pega o pôr do sol. E tá ficando frio! Tá ficando frio! Eu tô com meu chapéu. Por quê? Eu não sabia se ia ficar sol, frio. Não, eu só trouxe. Trouxe meu chapéu, trouxe minha mochilinha. Trouxe até um vestidinho. Ui! Porque eu queria muito tirar umas fotos com esse vestidinho. Mas... Não sei se vai rolar, né? Tá meio frio. Aí, se lá em cima tiver um banheiro, eu troco rapidinho para o vestidinho. Tiro umas fotinhas. Depois troco de novo para minha roupa normal. E vamos embora! Começou a trilhinha, hein? Começou a trilhinha de verdade aqui. Boa tarde. Veja! Veja! Tipo de novo. Veja! 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 Por que você está fazendo isso também? É legal Gente, a gente está no meio da floresta real Snow Você está brincando? Tava mó solzão, agora está com neve aqui, gente Ah, There's another one Vamos Se 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 Gente, olha o desafio da trilha, tem que passar aqui na coisa A gente ainda está no meio da floresta, gente, é muito lindo aqui Olha o final da trilha, a gente está chegando no final, acho que foi uma hora andando, mais ou menos Is it about an hour walking? It's about like a half hour, you know, you want to really slow Yeah, you're like slow as a Gibran Oh, I see people over there Gente, olha a vista Gente, olha as pessoas ali deitadas, olhando a vista Porque, para não cair, né? Você pode deitar assim, mas Deus me livre E botar a cabeça para baixo, direto Gente, vocês têm noção? Olha isso A gente estava lá embaixo Esse lugar é bizarro Gente, olha que legal Eles estão fazendo um book de pré-wedding, olha o altar De nuvem, eles de nuvem Ok 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 O que? Deixa eu tirar isso. Eu estava gravando um vídeo disso. Oh meu Deus! Você sabia isso todo o tempo? Eu ainda estou gravando. Como foi? Mas agora a gente está tentando sobreviver. Porque olha só. É floresta gente. E a gente correu muito para chegar perto desse grupo aqui da frente. Entendeu? Muito urso. Os ursos são bem agressivos. Então a gente estava com muito medo sozinho. A gente viu esse grupo aqui na frente. E aí a gente correu muito para acompanhar, sabe? Para chegar perto para a gente andar junto. E foi isso. No carro eu explico melhor para vocês. Não sei se vai dar para ver. Meus amores. Já amanheceu. A gente já está saindo daqui. Ontem foi uma loucura. A gente chegou... Acho que meia-noite a gente chegou em casa, gente. Onze e meia. A gente saiu oito horas da manhã. Chegamos onze e meia da noite. Foi muito intenso. Deixa eu finalizar o vlog com vocês. Explicando um pouquinho do que aconteceu ontem. A gente saiu dali. Correndo depois do pôr do sol. É... A gente pausa para o meu anel no sol. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo esse brilho. Mas... Voltando. A gente... Assim que saiu o pôr do sol... Assim, a gente ficou até o último segundo para tirar bastante foto, né? Aproveitar bastante. Eu tinha levado um vestido. Que eu queria tirar umas fotos naquele vestido. E o Piro tinha insistido muito. Ele tinha falado... Leva um vestido. A gente faz umas fotos juntos e tal. Vai ser muito legal. E eu levei o vestido. Assim que a gente foi andando assim na floresta. Eu falei... Nunca que eu vou usar esse vestido aqui, gente. Não tem a menor condição. É... E tal. Mas aí... Acabou de entrar e saiu um bicho. De uma porta para outra. Daí ele falou assim... Não, mas leva. Leva na mochila. Um vestido levinho. Que não dê problema e tal. Aí eu levei aquele vestido. Aí deu para a gente usar as fotos, né? Quando eu cheguei lá em cima. Tava um monte de gente. Fazendo pre-wedding. Vestido de noiva e tal. Ah! Entendi no chão. Tinha um monte de gente fazendo pre-wedding lá. Tava assim... Uma coisa... Parecia um cenário. Um site de gravação. Todo lugar que você olhava tinha um casal. Acho que tinha uns 4 ou 5 casais. Fazendo vídeo de pre-wedding. Vídeo de bodas. E foi isso, meus amores. A gente voltou para casa ali correndo. Vocês viram um pedacinho, né? Tava perigoso. Tava escuro. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta. E é isso! Foi o melhor vídeo do canal até então. Tiau? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.